Gastrite, azia e má digestão? Espinheira Santa pode ser a solução. Atualmente o número de pessoas com problemas digestivos tem aumentado muito, e isso pode estar relacionado aos tipos de alimentos presentes na dieta. Falta de tempo para realizar as refeições, mastigação inadequada, alterações no sistema digestório e sintomas provocados por essa dificuldade são muito incômodos e dentre eles estão incluídos a sensação de estufamento, flatulência, constipação, náusea, azia, dores abdominais e saciedade precoce. O chá de Espinheira Santa, maitenosilicifolia, é um ótimo aliado contra a má digestão pois possui propriedades que auxiliam no processo digestivo, na redução dos sintomas intestinais. O seu chá é muito utilizado para reduzir sintomas de azia e flatulência. Para conhecer mais acesse o site da Unique Pharma. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto